Já temos uma noitinha por aqui. E, vocês acreditam que a Elzinha passou o aniversário dela de pijama, Keron? Passei, graças a Deus. Graças a Deus, ela ainda fala, graças a Deus, passei meu aniversário de pijama, graças a Deus. Gente, se vocês uma hora quiserem presentear, Keron, vai. Vã, eu quero muito presentear, Keron. Vocês já sabem o que vocês devem dar pra ela, né? Livro. Livro ou? Pijama. Isso mesmo, livro ou pijama, meu bem. Ou meia. Ou meia, tudo que envolve ficar em casa, né, Keron? O cobertorzinho, se vocês quiserem aquela... Gente, que delicinha. A Elzinha mostrou pra vocês, a gente tava passando os vídeos na hora. E aí, eu não pude mostrar a sogra, a sogro aqui. Não consegui mostrar porque o meu telefone tava renderizando o vídeo, gente. Quem trabalha com o YouTube sabe que não tem como fazer nada com o celular quando o vídeo tá renderizando, né? Então, tava renderizando o vídeo pra vocês. E aí, ficamos conversando, meu sogro e eu, meu sogra... Amo a política, né? E aí, fiquei conversando com o político, com o meu sogro, isso e aquilo, foi passando, passando, passando. Aí, eles já foram o maior tanto de coisa que nós ainda temos. A Kelzinha nem sabia. Mas eu tinha armado com a minha sogra de trazer bolo. Daí, eu não pude falar no último vlog porque ela ia saber, né? Porque eu pré-edito e ela edita. E aí, ela ia saber. Então, eu tive que ficar, ó, quietinha. Mas eu tinha combinado com a minha sogra. E aí, então, ó. Salgadinho aqui bastante ainda que a gente vai lanchar à noite. Meu Deus, vamos lá. A noite, amanhã, tudo. A noite, amanhã. Congelada, quero lá. Sobrou lasanha de meio-dia, gente. Gente, eu arrasei na lasanha meio-dia. Meu Deus, né, Keron? Marido disse que foi a melhor lasanha da vida dele. E aí... Não vamos comer hoje, não. Mas eu falei, tava falando com a mãe... Ai, mãe, amanhã, vou ter que reorganizar toda a minha estante. É verdade. Mas se... Talvez me dê algo que eu já reorganize hoje. Ela tá pensando em ir lá organizar a estante dela. Que agora, né, gente? Com tanto de livro, nem sei como é que ela vai fazer. Vou ter que reorganizar tudo. Mas eu sei que eu vou... Tem mais salgadinhos aqui. Muito bons os salgadinhos. Muito bom mesmo. Então, tá aqui. Mas hoje a gente tá bem light, gente. Filhinho. Filhinho ou não, não. A cadeira não, não. Levi não tá nada light. Mas elas são bem light, porque eu digo assim... Em relação a tudo da casa e tudo mais. Ó. Tem coisinha aqui. Que já já eu vou dar um jeitinho. Não é mesmo, gente? O que eu falei pra vocês... Sobrou... É... Lasanha de meio de um pedacinho. Meu Deus, você nem tem que dizer que eu não tô com vida nessa casa. Olha, tem torta fria da vó. Tem torta fria. Minha sogra fez uma torta fria. Tem bolo. Tem bolo. Olha aqui. Ah, se bem que pra chegar vai diminuir bastante o negócio. É, no caso é. Ó, tem mais... Tem muita torta fria. Ó. Tem bolo que eu vou comer mais um pedacinho agora. Porque eu comi só um pedacinho assim de bolo. Eu vou comer um pedacinho agora. Bem tranquilo. Que eu tava com o menizinho no colo. E sobrou bastante salgadinho também. Bastante salgadinho, então assim. Já é seis horas da tarde. Salgadinho dá pra congelar de boa. Salgadinho dá. E a gente toma café hoje? Né, gente? O que vocês acham? O que a gente vai tomar café hoje? Come quem quiser comer o que quiser comer. E aí, Kéo, antes da gente deitar, eu coloco um potinho e congelo. Sim. Entendeu, né? Porque aí, final de semana, a gente sempre quer comer uma coisinha diferente. Daí não tem que encomendar, não tem que comprar nada, não é mesmo, gente? Aí tira do que tá congelado. Porque se a gente ficar aqui, o que vai acontecer? A gente vai querer comer amanhã, né, Kéron? Sim. E a gente vai começar a passar mal. Porque daí é muito exagero de trigo. Então tem bastante coisinha, gente. E o que eu ia dizer? Eu vou tomar um cafezinho agora e vou comer um pedacinho de bolo. Porque bem pequenininho mesmo que eu tava com o nenê, que o Levi anda... Ele estranha, gente. Ele fica mais com meu sogro do que com a minha sogra. Aí ele estranha a minha sogra, né? Porque vê só de vez em quando. Daí ele fica mais no meu colo. Vou fechar as janelas da casa. O que eu ia dizer pra vocês, gente? Vocês acreditam que... Olha o jeito que tá a minha máquina. Olha, piscando aqui. Olha, gente. Ela tá assim, ó. Não liga. Fica só nesse molho piscando aqui. Sabe? Não interessa onde eu for colocar ela. Ela não liga. Tá vendo? Que fica só no pisca. Já liguei. Já desliguei. Já tirei da tomada, gente. Estragou minha máquina. Vocês acreditam? Vou ter que chamar um técnico. Eu poderia pagar um técnico de máquina hoje? Não, né? Mas vou ter que poder, gente. Vou ter que poder. Porque ficar sem a dona Maria é que eu não posso ficar. Ai, então isso me deixou bem abalada. Eu já tô desde ontem, gente, assim. Uma vez ela já tinha feito assim. Eu já tinha falado pra vocês, né? Aí o técnico disse, desliga, né? E que depois ela pode ser que ela ligue. Daí deixei pro outro dia. Liguei. Ela funcionou normal. Mas não tá agora, gente. É o Davi me chamando? E aí agora só que ela tá assim desde ontem. Ai, bem triste mesmo. Mas fazer o quê? Se tiver que arrumar, a gente arruma, né, gente? Ficar sem máquina aqui não dá. Então é isso, meu povo. Estamos na segunda parte do aniversário de dona Kelzinha. O papai só chega... O marido só chega umas nove e meia, dez horas hoje. Que ele vai do serviço direto pro culto de ensino, né? E então ele vai chegar bem tarde e vai ter coisas gostosas pra comer. Que bom que é chegar do serviço. Eu tava dizendo pras gurias e pra minha sogra. Que bom que é chegar do serviço e ter coisa gostosa pra comer em casa, né? Coisa assim de aniversário, gente. Não é bom demais? Nossa, é muito bom, né? Muito bom mesmo. Olha aí, gente. Depois que passou algumas horas. Coloquei tudo aqui de volta porque o Ricardo chegou agora. E, gente, olha o tanto de coisa que ainda tem. Ah, mas eu vou guardar. Vou guardar mesmo para o final de semana a gente degostar de algumas coisas. Porque, por exemplo, a torta fria é uma coisa, né? Que dá pra comer depois. E esse bolinho tá bem gostoso. Bem gostoso mesmo. É, a tua mãe fez a torta. Daí eu pedi pra eles trazerem o bolo e os salgadinhos. Mas era pra ser só a torta. Fez a torta. Levezinho dormiu, gente, um tempão. E aí nós ficamos aqui, eu e as meninas, assistindo American Horror. Esse aqui é na... American Horror Story. É, American Horror. American Horror. Histórias de horror americana. Sim. Muito porque eu sou... Quero lá. American Horror não é, mãe. Tá escrito ali. American Horror Story. Só porque tá escrito assim em inglês, não quero necessariamente dizer a ordem em português. Mas é histórias de horror americana. É. Porque eu sei. Quero lá. Antes de tu nascer, eu já sabia inglês. É. Com certeza. Então. Eu não duvido. Quinta-feira é por aqui, gente. Vou tomar o meu cafezinho. Já faz tempo que eu levantei, mas tava fazendo coisas. Olha o ovo defeituoso. Gente, cozinhei o ovo na airfryer. Tá bom pra vocês? Porque eu só vou pedir o gás a hora que o marido chegar. Porque daí ele já desinstala dali. E depois confere, vê se a instalação foi feita. Eu não mexo em gás, morro de medo. Então, estou o quê? Sem gás, meu bem. Então, cozinhei. Eu queria comer um ovo cozido, que se é mexidinho, assim. Dá até pra fazer no micro, né? Mas aí, tentou fazer na airfryer. Deve ter deixado um pouquinho menos de tempo, tá vendo? Mas tá bom. E sigo com a minha máquina lá, gente. Já fiz de tudo. Liguei. Não é a tampa. É o painel mesmo, né? É o painel mesmo. Certo, gente? Daqui uns dias, a hora que Deus abençoar eu comprar uma máquina nova. Né? Porque... É... Sempre dá um problema ou outro aqui, né? Então, eu vou ter que ligar pra ele mesmo. Esperei mais um dia pra ver se ela ia ligar. Apertei bem a tampa. Então, não é a tampa, assim, tipo... Dela ficar meio aberta, né? Não. É aqui mesmo. É o painel de controle. Então, eu vou ter que ligar pra ele. Eu tô sem o telefone. Eu vou pedir pra minha sogra o telefone dele. Vou ter que chamar ele, gente, pra vir mexer aqui. Eu queria? Não queria. Mas vou ter. E aí, eu separei umas roupinhas do Levi lá. No banheiro que eu vou lavar, né? A mãozinha mesmo. Que aí, ele tem muita pouca roupa. Não tem como eu deixar acumular até ele vir aqui olhar essa máquina, sabe? Então, eu vou tomar um cafezinho agora. Eu vou fazer isso. Eu quero ver se eu consigo limpar esse meu fogão. Que ele parece limpinho assim, né? Mas, ó... Tá vendo aqui, ó? Tá sujinho. Então, eu quero ver se eu dou uma faxinada. Porque cada vez que eu faxino esse fogão, gente, dura umas duas semanas faxinada. É só ir limpando diariamente, sabe? Ontem, eu limpei o micro. Então, eu quero ver se eu limpo ele. Tenho que lavar banheiro. Enfim, vou tomar um café pra gente poder viver a vida. Alguém pode me dizer o que que é aquela pessoa... Toda comportadinha assistindo TV com a Carol. Ah! Ah! Olha ali. Troquei todinho ele. Não tem mais como botar roupa curta, gente. A não ser que vai esquentar. Da temperatura que tá aqui, pra mim dá, né? Que eu me agito em casa. Mas, pra ele, só roupa compridinha agora. Olha lá. Bem quietinho. Até parece, né, Carol? Até parece. Gente, olha essa visão que vocês estão vendo aqui. Olha aqui, gente, que... Como que a gente fala, gente? Olha que coisa mais linda. Esse cenário. Olha esse céu. Não parece pra pintura? Parece, né? Gente, já fui lá, levei um monte de lixo pra rua. Porque... Da festinha da Quero, né? Então tinha muita caixa, coisa de bolo, sabe? Levei tudo pra rua. Fui ali no banheiro, meu bem. Esfreguei umas roupinhas. Só um pijaminha do Davi. Ele só tem um pijama comprido, gente. Pijama, pijama mesmo, claro. Que tem aquelas coisinhas que a gente faz de pijama. Tipo, uma calça de moletom mais velhinha que a gente faz de pijama. Que em casa a gente tem disso, né? Mas pijaminha mesmo, ele só tem esse aqui. Que é muito bonitinho, por sinal. Brilha no escuro. E aí... Eu fui ali e lavei, gente. Rapidinho. Rapidinho que eu tô falando. Modo dizer, né? Porque eu lavei um monte de roupinha do Levi também. A mão, assim, né? Que eu lavo na máquina as roupinhas do Levi. Também. Mas como estamos sem máquina nesse momento... Então lavei a mão mesmo, gente, né? E a gente segue o baile. Que a gente tem que se negar, gente, diariamente a gente reclamar. Porque, gente, não vai ter. Ficou bem limpinha. Tive que parar tudo porque a portaria chamou. Chegou, gente, o sonho realizado da Keronline. Olha aqui. Gente, é o sonho das meninas, né? Mas isso aqui é o sonho realizado da Keronline. Ela ganhou um dinheirinho da avó e da avó ontem. E já realizou o sonho da vida dela, ó. Deixa eu colocar aqui. Entregar aqui pra ela pela janela que eu tô aqui estendendo roupinha. Toma, dona Keronline. O teu sonho realizado, Keronline? Olha que pra eu pegar minha prova. Olha que beauty. Sonho realizado. Olha os meninos ali, gente. Tudo enrolado com a Yasmin. Tudo enrolado, não. Tudo embolado com a Yasmin. Ele vai de novo, né? Hã? Olha que lindo. Confere, filha. Porque ele até já foi, né? Qualquer coisa tem que... Tá. Você sabe pegar a prova ali? Tá. Para a nossa conversa e o que eu tava fazendo aqui. Portaria chamou ali. Aí fui ali. Que a Elzinha sempre quis ter uma Melissa, gente. Mas sempre que a gente ia comprar, ela achava caro demais. Que dava pra comprar mais coisa com o valor de uma Melissa só, né? Daí dessa vez ela disse, Mãezinha, eu vou pedir dinheiro pra vó e pavó. E aí eu vou pegar uma Melissa porque é o meu sonho. E aí pegou. E aí aqui em Gravataí tem uma Melissa, né? Daí então ela comprou ontem de noite. E aí hoje de manhã eles vieram trazer, gente. A Melissa dela. Glória a Deus, né? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. A gente tava falando pra vocês. Que situações na nossa vida, gente. No nosso dia pra reclamar, gente. Você acordou, você já tem... Se você querer, né? Se você tiver nessa vibe, gente. A vida, o mundo, já vai te dar motivo pra tu reclamar. É uma coisa que faltou, é alguma coisa que deu errado, entendeu? Mas motiva aí, a gente se esquece dos motivos que a gente tem pra agradecer, né? Então glória a Deus, né? Que eu tenho água. Glória a Deus que tem sabão pra lavar as roupas. Glória a Deus que tem meus braços pra esfregar as roupas. Isso tava caindo aqui, gente. Glória a Deus por isso, né? E aí... O conceito da máquina logo vai dar certo. Deus vai prover, né, gente? Vai dar tudo certo. Então que a gente consiga encontrar, gente, mais motivo pra agradecer do que pra reclamar, né? Pera aí. Vou pegar meus... Os meus... Os meus... Prendedor, gente. Deu. Já tô terminando aqui de estender. E aí agora, gente, eu tenho que esfregar meu banheiro, né? Que hoje é quinta. Mas antes, eu vou ali dar jeito no meu fogãozinho, gente. Porque eu quero muito deixar ele limpinho. Porque quando o marido vinha, a gente vai pedir o gás, né? E aí, já quero ele limpinho, sabe? Quero ele bem limpinho, bem direitinho, bem esfregadinho. Então eu vou lá limpar ele primeiro. Lavei até, ó, umas coisinhas coloridinhas. Assim, já aproveitei que tava na água e já lavei. Olha aí, gente. A Melissinha da Caroline. Tá feia, porque parece meio, né? Claro, de pijama, né, filha? É, mas... Mas olha que linda, gente. Dá o que quero, que eu vou mostrar aqui na mão. Acho que é mais fácil. Rosa completo não combina. Olha, gente, que linda. Vocês sabem que o... Como que eu vou dizer assim? O ponto forte da Melissinha justamente é essas sapatilhas com topão, né? É o ponto forte dela. Daí a Keri pegou essa, ó. Que tem umas perolazinhas, tipo umas perolazinhas douradas, gente. Ó, ela tem um furinho aqui que também é meio que uma característica da... Aí, gente, com a saia pra ir pra igreja... Saia com calça fica linda também. Com a calça... Calça jeans... Olha que linda. E quando eu vou de saia pra igreja, eu não tenho que usar tênis ou salto. É. E aí, vamos supor, eu quero que o outro jovem de saia eu tenho que usar tênis sempre. É. Pronto de batilha. Aí eu comprei essa daí. Linda. E, tipo assim, básica da Melissa, eu quero dizer, né? Básica da Melissa. Olha que linda, gente. Eu queria outra, na verdade. Ela não tinha mais o número. Não, não tinha mais estoque. Muito linda. Muito linda. Muito linda mesmo. Aiuxa. Sonho realizado. Prontinho, viu? E eu acho que isso aqui dura uma vida, né? Uhum. Eu já tô, gente. Quando eu tô colocando água aquecer, ó, pra colocar aqui junto com detergente, eu tô sem bicarbonato, se não, eu colocaria bicarbonato também. Mas não tem problema. Uma aguinha quente já ajuda gordurinha e tudo mais, né? A desfazer. E aí, tô passando aqui, ó, bombrilho seco nas minhas tampinhas. E aí, depois, vou tirar, ó. Esses aqui, tá vendo, ó? Tirar os botãozinhos daqui. Hoje, eu faço um faxinão, né? Tiro o botãozinho também daqui. Ele é bem durinho de tirar. Esse botãozinho. O Ricardo, até, uma vez, pensou que não saía, gente, esses botãozinhos. Mas ele sai, sim. Vou deixar aqui, porque esse aqui eu vou passar bombrinho. Ó. E aí, eu vou passar bombrinho. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.